Música Música Palavra do dia Posta nas tuas redes e diz assim Eu te agradeço Deus Eu te agradeço por ter acordado hoje Por ter a chance de lutar Por receber de ti a chance de vencer Eu te agradeço Deus Por cada pessoa que eu amo E confio no poder da minha oração a ti Que ama e protege cada um deles Obrigada pela minha família Obrigada pelos dons que tu me deu Obrigada por ser meu amigo Obrigada por ser meu Deus Eu te agradeço Deus Você que é grata a Deus escreve aqui Eu te agradeço Deus Amém Música 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 Legenda Adriana Zanotto